O objetivo da campanha é conscientizar os motoristas a respeitarem, principalmente a vaga de idoso e portador de necessidades especiais. O condutor precisa ter uma credencial com a data de emissão legítima pelo órgão de trânsito e também com a validade prevista por lei. Quem não apresentar essa credencial está de acordo com o código de trânsito e ele pode sofrer uma infração da natureza sete pontos gravíssima e também o valor de 293,47 centavos. Essa credencial tem que estar junto ao painel do veículo, bem visível para que todos os agentes e outras pessoas possam identificar. Legenda Adriana Zanotto